E chegando então com os lances de jogo aqui de destaque nessa partida em que o Goiás venceu a Nápoles 1 a 0. A primeira tentativa foi de Matheus Lagoa para o Galo, tentou por cobertura e mandou para fora. O Goiás chegou, cruzamento de Paulo Baia e Breno Herculano quase abriu o placar. Foi pela linha de fundo a tentativa do centro-avante do Verdão. Mais uma chegada do Goiás pela esquerda, Paulo Baia foi ali fazendo a jogada e entregou para o Wellington que viu o Sander chegar como atacante. Ele finalizou, o goleiro Wellerson defendeu e na sobra o Everton mandou para fora. Perdeu grande chance o lateral da equipe Esmeraldina. Tentativa do Goiás, chegada de Juninho, ele chuta, a bola desvia e vai para fora. Boa tentativa do camisa número 8 do Goiás. Já é segundo tempo e Juninho roubou a bola e não perdeu a chance. Veja aí, o William vacilou, Juninho tomou. Na cara do goleiro Wellerson não teve perdão, é gol do Goiás. Juninho fazendo 1 a 0 para o time Esmeraldino. Toda a vibração do jovem meio-campista do Goiás. O Anápolis teve chance também, cruzamento de Fábio. O Everton mandou para fora. Afastou o perigo, mas arrancou suspiros do torcedor Everton. Escanteio para o Anápolis, Tadeu soltou na sobra. Iago fez o levantamento no cabeceio de Riccieli. Grande defesa de Tadeu. Mais uma vez a tentativa do Galo com Riccieli. Foi preciso o goleiro Esmeraldino para evitar o que seria o gol de empate. O Goiás teve mais chance, bola na área. Breno Herculano de cabeça. O Wellerson fez a defesa. Levantamento para dentro da grande área. E Tadeu mandou pela linha de fundo. Tentativa do Anápolis na cobrança de falta do Luizinho. Tentativa agora pelo alto. André cabiciou. E Tadeu fez a defesa. Mais uma chegada do Anápolis. Bola pela esquerda. Douglas vai lá para o levantamento. A bola fechadinha. Desviou e foi na trave. Quase, quase o gol de empate do Anápolis no último lance da partida. Na sequência ainda tivemos essa finalização para fora. Mais uma vez o lance do Douglas. Foi para o cruzamento. Quase marcou o gol. E aí na sobra o Anápolis perdeu a chance com o Kevin. E aí na sobra o Carvalho.